O vereador João Andrade, ele expressou a sua simpatia por essa política que nós estamos lançando agora. Realmente, vereador, ela vai precisar da orientação, precisa que a população seja orientada para que ela possa ter realmente uma sustentabilidade. Precisamos do acompanhamento da Câmara, na fiscalização, na divulgação. Mas, como eu disse para vocês no início, sempre que nós temos um problema, nós precisamos resolvê-lo. E o grande problema do Brasil hoje é esse, as pessoas não saberem se alimentar. Já há nos meios de comunicação, vereador Américo, uma lei proibindo as propagandas enganosas. Propagandas enganosas é propaganda de produtos como muitos aqui lembram, passava assim, o danoninho vale por um bifinho. Essa propaganda não passa mais hoje, porque é mentira, o danoninho não vale por bifinho. Então, as propagandas de produtos industrializados já estão sendo tiradas. O problema é porque são lobbies muito grandes, os grandes empresários, eles têm um poder econômico muito grande e conseguem colocar as propagandas. Mas vocês podem observar que já está bem reduzida a propaganda de produtos industrializados, principalmente para as crianças. Porque quando passava um biscoito do zoológico, um chocolate, não sei do que, a criança corria para querer comprar. Então, isso está sendo proibido. Você vê poucas essas propagandas já estimulando o consumo de produtos industrializados. Por outro lado, nas escolas, aqui eu louvo a informação da vereadora Cristina, de que já realmente começaram a tirar os vendedores de produtos industrializados das portas das escolas. Se nós não tomarmos essas medidas, que por um lado parece até indigesta, mas são para melhoria, para o benefício da maioria. Se eu tiro um pai de família dali da porta, ele vai procurar outro canto para vender, mas eu estou prejudicando 500, 600 ou mil alunos. Aí você diz, isso não vai resolver, mas é o primeiro passo, minha gente. Tudo se começa com o primeiro passo. A mais longa e árdua caminhada se começa com o primeiro passo. E nós estamos aqui dando o primeiro passo.